saiu o resultado concurso prefeitura de Jaboatão para os cargos agente de trânsito e a guarda civil a força azul e o aluno da plataforma EP ficou uma ótima colocação vamos agora conferir esse resultado e já trazer para vocês os classificados ou ao menos até que posição você pode ser convocado se você ficou em tal posição deverá ou não ser convocado para o TAF é o giro nos concursos deixa o like inscreva-se no nosso canal saiu o resultado concurso prefeitura de Jaboatão dois Guararapes havia grande expectativa para a publicação deste resultado muitos concurseiros naquela ansiedade sobre a data da divulgação mas aí a banca né a banca é viu a banca fundação Carlos Chagas ela chega ali e publica de fato na data prometida viu então está aqui pessoal o edital da publicação do resultado concurso prefeitura do Jaboatão dois Guararapes Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente esse concurso o edital dois vagas para guarda municipal e também agente de trânsito aqui as notas das provas objetivas e também discursivas legal né porque algumas bancas de repente colocando um cronograma a divulgação das notas da prova objetiva e depois da prova discursiva então a banca já teve um bom tempo também para isso né prova em agosto deu para se organizar e divulgar tudo então vamos lá resultado concurso agente de trânsito e transporte primeira colocação Gabriel Ângelo Sena Maltese Cavalcante de Melo nome grande para a nota enorme nota 96.5 primeira colocação mandei mensagem para ele lá no Instagram no WhatsApp mandei o áudio parabenizando o nosso aluno Gabriel que estava conosco na jornada já se preparou para outros concursos também foi aprovado e eu desejo a ele uma jornada vitoriosa que ele possa continuar sendo aprovado acumular vitórias e mais vitórias vamos lá para a gente de trânsito quem ficou até a posição 60 de acordo com o edital para a prova prática teste de aptidão física serão convocados os candidatos habilitados e mais bem classificados na prova discursiva redação conforme o capítulo e aí destacar destacar aqui né limite estabelecido no quadro ampla concorrência ampla concorrência agente municipal de trânsito e transporte até a posição 60 e para guarda civil para guarda civil até a posição 585 certo então aí destacando essa situação em relação a prova prática ao TAF que a banca daqui a pouquinho eu falo sobre a programação até a posição a posição 60 a convocação para o TAF mais bem classificados você tem essa situação e claro vamos aí fazer a cobertura total em tempo real destacando que foram 100 redações corrigidas para agente municipal de trânsito 1170 para guarda civil municipal você entra na conta no seu painel e a banca vai mostrar ali a nota de corte após o desvio padrão a sua posição tudo isso caso você tenha dúvida em relação a sua nota e a sua colocação beleza então parabéns ao nosso querido Gabriel tudo de bom em relação ao resultado da guarda civil municipal aqui o listão nota 100 para a primeira colocada parabéns parabéns nobre aqui olha Daniela Buarque e mais uma vez Gabriel né Gabriel ficou na primeira posição Gabriel Ângelo na primeira posição para agente de trânsito e na segunda colocação com a nota 99 na guarda civil notaço 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 para benizar o nosso nobre Gabriel e aqui o listão meu povo aí você já vai se preparando já vai se organizando porque vem aí o TAF vamos aqui ver a programação do TAF porque agora você que ficou entre 60 guarda municipal aliás agente de trânsito tá agente de trânsito aliás agente de trânsito e guarda municipal até a posição são 585 vamos lá programação as provas foram aplicadas no dia 25 de agosto 25 de agosto destacando que destacando que agora estamos aqui olha em outubro não é isso? publicação do resultado preliminar das provas objetivas e discursivas dia 9 de outubro prazo para interposição até hoje 11 de outubro publicação do edital do resultado definitivo dia 14 de novembro demorou né vai demorar ainda um mês aí tem a aplicação da prova prática o TAF entre os dias 22 e 24 veja que é muito rápido então você que ficou entre os 585 guarda treinar pesado entre os 60 gente também treinar pesado e se você recorreu acha que sua nota vai melhorar continue treinando aliás você faz prova para carreiras policiais guarda tem que estar ali né permanentemente treinando ali ativo porque aí vem o TAF vem toda essa programação e você não pode perder a prova por descuido você já fez o máximo aí se esforçando para a prova objetiva prova de redação agora não vai perder não vai desperdício desperdício de resultado não vai ter esse desperdício tá lembrando que foram 11.121 inscritos para a guarda civil agente de trânsito e transporte 1.468 então o TAF está programado para novembro assim como o resultado definitivo para 14 de novembro e entre os dias 22 e 24 tem o TAF a publicação do edital do resultado dia 29 de novembro o prazo de interposição entre os dias 2 e 3 publicação do resultado final dia 19 a notícia boa é que o prefeito Mano foi reeleito então ele que liberou o concurso ele foi reeleito então isso facilita bastante lá na frente o encaminhamento para a convocação então parabenizar todos vocês que fizeram essa prova se esforçaram se dedicaram ah professor não foi dessa vez continua lutando e você conseguiu treinar porque vem aí o TAF parabéns a Gabriel primeiro colocado agente de trânsito e segundo colocado guarda municipal se você quer ficar bem preparado assim como Gabriel venha para a plataforma EP aproveite até dezembro vocês estão acompanhando são muitos editais e você ainda vai conseguir aprovação esse ano então aproveita a promoção ainda dá tempo para passar todos os cursos com desconto de 40% cuida Música Música Tchau, tchau.